Oi Messias, tudo bem? Eu sou Samuel. Eu vou fazer uma homenagem muito especial pra você no dia de hoje. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Sou o amor que já se fez, a forçada vai juntar dois outra vez. Venha te acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Viva Messias, muitos anos de vida. Viva Messias!